Fique por dentro da programação de eventos da cidade do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Mais tarde, às 7 horas, a Câmara será palco da solenidade para a entrega da comenda do mérito farmacêutico. Acontece no plenário 1º de maio. Amanhã, dia 23, haverá um encontro para debater a alopécia. Será às 10 da manhã, na sala Sérgio Vieira de Melo. Ainda neste sábado, no plenário 1º de maio, acontece uma solenidade de abertura do Outubro Rosa Amor em Mechas. É às 2 horas da tarde. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela. E de Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.